Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhor Vice-Presidente, Senhoras e Senhores Secretários Regionais, perante as críticas do passado de que o feial estaria parado no tempo, de que teria de haver uma mudança, seria legítimo pensar que este Governo e os partidos que o suportam iriam dar resposta a essas críticas, que iriam investir nas áreas que consideraram prioritárias e que iriam ultrapassar os problemas identificados. Não é a resposta a todas estas questões. Os documentos que agora debatemos e os que lhe antecederam não respondem aos atuais problemas do feial, esquecem por completo investimentos importantes e nada contribuem para o desenvolvimento da nossa ilha. Vejamos em primeiro lugar o que prevê em estes documentos para o feial. O Plano Anual de Investimentos apresenta números em cima de números, sem qualquer rigor, e está completamente descartabilizado face àquilo que foram as promessas dos partidos que suportam este Governo e face aos compromissos assumidos pelo próprio Governo. E passo a dar alguns exemplos. Preocupa-nos que a dificuldade deste Governo em planear, definir estratégias e executar, se estenda à área da saúde, sabendo de nós como ela é fundamental em qualquer sociedade. Para além das questões financeiras, que o Partido Socialista há muito que vem alertando, nomeadamente ao nível do aumento da dívida para com fornecedores, que põe em causa o normal funcionamento dos hospitais e das unidades de saúde e que, inevitavelmente, em economias pequenas e frágeis como as nossas, são uma autêntica bola de neve. Mas, como dizia, para além do subfinanciamento do setor, a falta de previsibilidade e de planeamento desta Secretaria conduziu ao atraso significativo na mudança para as novas instalações da USIFEAL, para além da total indefinição acerca da empreitada de requalificação e ampliação do Hospital da Horta. O Plano de Investimentos para 2021 previa uma verba de 400 mil euros. O concurso foi lançado em agosto de 2021. O Plano para 2022 já nem sequer tinha a verba desagregada, o que nos leva a suspeitar da verdadeira intenção de realizar a obra. A verdade é que tivemos concurso em março de 2022 e outro concurso em julho de 2022. O Plano de 2023 previa uma verba de um milhão e meio de euros. No entanto, o concurso foi lançado apenas agora, em agosto passado, com a entrega de propostas em 30 dias, mas até agora nada se sabe. Não podemos, por isso, confiar, Senhora Secretária, em qualquer valor para esta obra no Plano para 2024. E, Senhora Secretária, vir a esta tribuna apresentar percentagens vale o que vale, porque, efetivamente, no FAIAL o acesso à saúde está cada vez mais difícil, situação que se tem vindo a agravar, com quase 3 mil utentes da USI-FAIAL sem médico de família. Mas também posso dar exemplos ao nível da reabilitação da rede viária do FAIAL. Em outubro de 2021, a então Secretária das Obras Públicas, Engenheira Ana Carvalho, e mais tarde foi confirmado também pela Senhora Secretária, Iberta Cabral, afirmava que seria realizada, em 2022 e 2023, a empreitada de reabilitação da estrada regional que liga a Lombega, em Castelbranco, à Feteira. O concurso nunca foi lançado. E também nessa entrevista foi referido que seria elaborado o projeto de execução e lançada a empreitada para a reabilitação da estrada regional que liga o Largo Jaimel à Ribeira Funda, ainda em 2022, aliás, no seguimento de declarações do seu deputado Rui Martins, que em plena campanha eleitoral exigia a reabilitação desta via. Mais tarde, a Senhora Secretária, Iberta Cabral, lá foi dizendo que afinal o que seria adjudicado em 2023 seria apenas o projeto de execução. O ano está a acabar e nada foi feito. Mas também na área da educação tenho exemplos para vos dar. Em março de 2021, 2021 foi um ano fantástico para promessas, a Senhora Secretária anunciava, em reunião com o Conselho Executivo da EBI da Horta, que a obra de ampliação daquela escola iria avançar até ao final da legislatura, num valor estimado de 7 milhões de euros. Diz, está escrito no portal do Governo, vai consultar, Senhora Secretária. A realidade, o que nos diz é que no plano de investimentos de 2021 estavam previstos 50 mil euros para a reparação desta escola. Repete-se em 2022, quer a verba, quer a designação da ação. Mas já em 2023 o plano previa 225 mil euros, agora não para uma reparação, mas para uma ampliação da EBI da Horta. Qual não é o nosso espanto? Que o plano para 2024 prevê novamente 50 mil euros, mas para fazer a revisão do projeto de execução. Senhora Secretária, passamos de reparação e ampliação para a revisão do projeto de execução. E por isso é legítimo perguntar como é que chegaram ao valor de 7 milhões de euros que a Senhora Secretária anunciou em março de 2021. Mas também em junho deste ano, a Senhora Deputada Salomé Matos congratulava-se com a abertura do concurso empreitado das obras de reparação da Escola Secundária Manoel da Riaga. Dando nota e cito, Esta intervenção prevista implicará um valor de base de 397 mil e 500 euros e deverá estar concluída até ao primeiro trimestre de 2024, tendo em conta os prazos estabelecidos para a obra do Governo dos Açores. Fim de citação. A Senhora Deputada realmente congratulou-se em junho, mas o concurso foi lançado novamente em 14 de setembro, sendo que a 23 de outubro foi feito um aviso de prorrogação de prazo do próprio concurso. Mas não obstante a sucessão de concursos, vejam bem, o plano prevê, nesta ação, 50 mil euros. Ora, que credibilidade é que têm estes documentos? Qual a responsabilidade de um Governo que lance uma obra de quase 400 mil euros para concluir no primeiro trimestre de 2024 e dote o seu orçamento com 50 mil euros? Mas este plano de investimentos, tal como os seus antecessores, ignora por completo a importância do feial para o desenvolvimento do cluster do mar nas suas diversas vertentes. A atuação deste Governo tem-se revelado totalmente incompetente, desde logo na administração da Escola do Mar dos Açores e das suas reiteradas atrapalhadas. na inabilidade para avançar com o projeto do Tecnopolo Martec, projeto este verdadeiramente fundamental para os Açores. Para além da indecisão e incapacidade de decidir sobre o futuro do Porto e da Marina da Horta. Os partidos que suportam este Governo foram sempre muito lestos a criticar as decisões e os projetos apresentados pelos Governos do Partido Socialista. Mas hoje, no Governo, não tem a coragem de tomar as decisões necessárias e imprescindíveis para a requalificação do Porto Comercial da Horta, colocando assim em risco o desenvolvimento socioeconómico da Ilha do Feial e dos Açores. Este Governo não tem visão estratégica necessária para perceber que urge promover uma efetiva separação das diversas valências daquela infraestrutura, melhorando por essa via a segurança e a navegação no interior do Porto. Este Governo não é capaz de perceber que a ampliação da Marina da Horta, que anualmente esgota a sua capacidade de acostagem, é determinante para continuar a afirmar a Ilha do Feial enquanto capital do iatismo dos Açores. Este Governo não é sensível às condições oferecidas aos pescadores que descarregam no Porto da Horta, tornando-se premente concretizar uma requalificação do núcleo de pescas que vá ao encontro das necessidades do setor. Este Governo está completamente aliado da realidade dos problemas dos que operam no Porto da Horta e, em definição sobre esta matéria, coloca em causa o financiamento de uma obra verdadeiramente estrutural para a nossa ilha. E, por fim, este Governo ignora por completo um conjunto de outros investimentos, alguns já com projetos concluídos, outros até já com investimento iniciado. Não se compreende se por desleixo ou por despeito, se por desmazelo ou por incapacidade. A verdade é que o solar de São Lourenço continua ao abandono, a Casa dos Pescadores continua ao abandono, o Castelo de São Sebastião e a Proteção da Orla Costeira de Porto Pim continua ao abandono. E, por isso, é perfeitamente legítimo que os feialenses questionem sobre o que é que este Governo fez pelo feial, que projetos e investimentos inovadores implementou no feial e que estratégia existe para o desenvolvimento do feial. Este plano de investimentos, assim como os outros três aprovados neste Parlamento, não responde a nenhuma destas questões. Este plano de investimentos e este Governo não serve o feial, não serve os Açores.